Caso de polícia, as investigações já foram iniciadas durante a madrugada, logo após acontecer o crime de homicídio ali na cidade, que governador de Serrosado, mais uma morte violenta provocada por disparos de arma de fogo. A vítima, um agricultor, um homem de 46 anos, foi identificado como Augusto Basílio da Silva. Segundo as informações, era finalzinho da madrugada desta quarta-feira, por volta das 4h20min, 4h30min, quando ele teve a sua casa invadida pelos criminosos. Os disparos de arma de fogo começaram exatamente no local onde ele estava deitado em uma rede. A vítima ainda tentou correr para o banheiro, mas acabou sendo alcançada e executada no interior daquela residência. No momento, a pessoa de Augusto Basílio estava com a sua companheira no interior da residência, mas a companheira teve a vida poupada. Já o Basílio morreu exatamente naquele local. Os criminosos, após efetuarem essa execução, fugiram com o destino ignorado. Foi então que a delegacia de plantão aqui da cidade de Mossoró e a equipe do ITEP também foram acionadas para essa ocorrência. Nós conversamos com o delegado plantonista, doutor Roberto Moura, e ele traz detalhes sobre mais um crime de homicídio na cidade de Governador de Serrosado. Por volta das 4 horas, 4h30, tivemos essa informação de um homicídio ocorrido em Governador. Seguimos junto com o ITEP e realmente houve esse homicídio na entrada de Governador, onde pudemos apurar um local que, segundo os familiares próximos, que a casa foi invadida, foi arrombada a porta frontal. Em seguida, efetuaram diversos disparos na vítima, que iniciou-se na rede, onde ele estava dormindo, e terminou no banheiro. Possivelmente a vítima tentou fugir, mas o máximo que ele conseguiu foi ir ao banheiro. Foram efetuados vários disparos, segundo a informação do perito, acho que cerca de 4 disparos, possivelmente de 38. Conversamos com alguns familiares, e o que podemos escolher no local é que, ultimamente, ele teve uma discussão com uma pessoa lá, e que foi ameaçada de mortos. Isso aí é uma linha de investigação. Nós vamos repassar todas essas informações para o delegado da área, para dar continuidade às investigações. Delegado, há informações de como os criminosos chegaram a pé, no veículo? Não, não tivemos essa informação de quantos eram e que veículos chegaram. Pelo menos segundo a pessoa que estava junto com ele, não ouviu nenhum barulho de moto, nem de carro. O caso estava apenas ele e a sua cofeira? Isso. Apenas ele e a companheira. A companheira estava no quarto, no momento do fato. Eles realmente quiseram o endereço, o objetivo seria só esse rapaz, senão teria também ocorrido outro homicídio no local. Mas eles efetuaram os disparos e saíram em seguida sem falar com ela. Segundo a perícia do ITEP, foram vários disparos de arma de fogo efetuados em desfavor do Augusto Basílio. Uma das linhas de investigações da Polícia Civil constam que essa ocorrência pode ser fruto de uma discussão recente do Basílio. E, no caso, a equipe da Polícia Civil aqui da cidade de Mossoró, que é no caso a Delegacia de Plantão, vai estar repassando todas as informações para a Delegacia da cidade de Governador de Serrosado, que vai continuar com essas investigações sobre essa morte violenta. Após os procedimentos de perícia realizados pelo ITEP, a equipe conduziu o corpo do Augusto Basílio para a sede do ITEP aqui em Mossoró, para exames de necrópsia, onde depois será liberado para sepultamento. Mais uma morte violenta provocada por disparos de arma de fogo, dessa vez na cidade de Governador de Serrosado. Legenda Adriana Zanotto